Tá ligado né mano, vamos que vamos Tem uma pá de comédia aí mesmo, aí que se ilude no dinheiro mesmo, tá ligado que, né mano Tá pra deixar ela desejar em balas caminhadas Mas quem não pode ir lá dessa é nóis nem desveteu Aí, um desses comédia saiu da frente Vai, um desses comédia saiu da frente A traca pesada é o bonde que dá direção no que fala Que cola do desenrolado que mostra o resumo de todas as palavras E que de comédia tá tendo de monte, que o dinheiro compra a sua postura Que quando vê as notas no console do carro já perde a conduta Aê, vacilão, não se ilude não que a fita é tudo sendo visto Que a adrenalina vai passar batido mas nunca tá despercebido Que a diversidade já vem com as verdades, cê sabe a hora ela vem E que todos porquê dessa vida maluca vai ter um porém Vai, sai da frente logo que cai pro canto Que de você não me engano, quer falar bonito pra se aproximar Que de papagaio de malandro, sempre na sombra dos mano Tá fazendo curso pra falar besteira Sai da frente logo que cai pro canto Que de você não me engano, quer falar bonito pra se aproximar Que de papagaio de malandro, sempre na sombra dos mano Tá fazendo curso pra falar besteira Hoje chega a mudar o semante, o papel que tá comprando vários Quando não colava nos vazantes, era porque faltava o fiapo Agora tá tendo, o dinheiro traz mais amizades pra perto de nós Fala se não tô te vendo, só porque não tá contando o vento Que de você não me engano, quer falar bonito pra se aproximar Que de papagaio de malandro, sempre na sombra dos mano Tá fazendo curso pra falar besteira Para os pagas de falso pra tá do meu lado Nessa vida assim que é Amigo de bolso e o meu tá furado Fica na sola do pé Me falou tamo junto e não queria tá Sou humildade e também muita fé Eu toco na sua mão só pra me te mostrar Diferença de homem pra uns é mané Desenvolto, pra rouca vai ter que desbicar O passinho da periferia é pra poucos Fique em paz, deixa eles falarem Enquanto nós ajudam e não ponta pro povo Passa, destaca O sembrante lá do maloqueiro Que direto da lama vem seu próprio filme Nunca se perdeu pro dinheiro Humildade nós tem o baita Nós tá sem segue o mundo pra louro de malandro Fala que não convém pra vários RT Mas pra nós você chorará no canto Deixa que o tempo passa, nós fuma pensando Várias treta, vários planos Mas nós segue demais, já se faz na diabo A beijo branca, gelo do Zodão Sai da frente, loco e cai pro canto E de você não me engano Quer falar bonito pra se aproximar Que de papagaio de malandro Sempre na sombra dos mano Tá fazendo curso pra falar besteira Sai da frente, loco e cai pro canto E de você não me engano Quer falar bonito pra se aproximar Que de papagaio de malandro Sempre na sombra dos mano Tá fazendo curso pra falar besteira Tchau, 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 tchau